E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Oliveira Construtor. Nesse vídeo nós queremos dar uma dica bem bacana à confecção dessa bancada. O passo a passo, do início até o fim. Acompanhe esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo nós vamos dar todas as medidas da bancada e também do banheiro para vocês que têm dúvida e que tem muita gente me perguntando as medidas desse banheiro. Beleza? Então acompanhe o nosso vídeo até o final, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tava quase esquecendo de mostrar esse detalhe para vocês. Vou focar aqui agora. O que a gente fez aqui? Eu cortei e chumbei essa arte. E aí eu recortei aqui essa peça. E recortei aqui. Por que? Vocês vão entender para que eu estou fazendo isso. Chumbei, fiz o buraco, chumbei. Agora eu vou colar o espelho, certo? 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 E falando, feliz o buraco. Um, eu vou College. default. 氏 tem legais de pé. E aí, servir o buraco. E aí, servir o buraco,기는身. Um, eu vou textura. E aí, servir o buraco. E aí, servir o buraco foi feito aqui. Uma empresa. Música 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 Então vamos fazer o teste agora pessoal, para ver se deu certo, ó. Vou mencionar aqui, ó. Música Pessoal, como eu falei para vocês, que no final eu ia mostrar algo para vocês, é o seguinte. Eu botei o vídeo mostrando como fazer esse encaixe aqui e muita gente nos comentários falou comigo o seguinte. Oliveira, como é que vai fazer uma manutenção na caixa dessa descarga? Pessoal, isso aqui foi uma invenção minha, da minha autoria. Eu criei isso aqui para esse eventual problema, que se a gente tiver no futuro, ó. A gente pode remover aqui, ó. A gente remove. Essa bancada, ela é removível, certo? E... E aí se a gente precisar fazer uma manutenção aqui, ó. Na caixa acoplada, é bem simples. A gente tira aqui, ó. Faz a manutenção que tem que ser feita e aí, é... Coloca novamente. Outra coisa é o seguinte. Algumas pessoas falam assim, ah, Chico, por que você não tirou essa tampa e rebaixou? Não, aqui a gente achou bacana fazer dessa forma, um pouco mais alto, e a gente não tirou a tampa para evitar que entra bicho aqui dentro, que entre mosquito e até mesmo inseto, né? Então, eu mostrei no vídeo aí, como é que foi feito isso aqui, todo esse sistema e a montagem da bancada. Eu tenho um vídeo mostrando para vocês como eu fiz esse encaixe. E é isso aí, galera. Isso aqui ficou muito bacana. É um sistema que eu inventei, ó. E aí a gente coloca aqui, ó. E aí, pessoal, ó. Feito isso, então... Feito isso, nós não temos problema aqui na manutenção da caixa acoplada com o vaso, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a medida aí, medida da bancada. A medida da nossa bancada aqui, toda ela... Oi, repete. A medida da nossa bancada aqui é 1,24m. É a medida de toda ela. A bancada aqui, ó, ela tem 40cm, daqui até aqui, na extremidade. E esse puxado aqui do vaso tem 20cm, beleza? Então, ela tem 1,24m por 40cm aqui, e esse puxado aqui é de 20cm, beleza? Espero que isso aí possa ajudar vocês. A altura da nossa bancada aqui é de 10cm, e esse outro lado aqui a gente botou com 15cm, porque subiu 5cm aqui, beleza? Esse banheiro nosso aqui, ele mede do box até essa parede aqui, ele tem 2,05m. E daqui até no outro lado, ele mede 1,10m, beleza? Então, é um banheiro de 2,05m por 1,10m. É um banheiro pequeno, porque é um banheiro de apartamento, beleza? E agora, para finalizar, eu quero mostrar mais uma coisa aqui desse banheiro. Vai estar no link desse vídeo. É um dos nichos que eu fiz aqui nesse banheiro, que eu tenho um vídeo aí no canal. Vou deixar o link para você que está assistindo esse vídeo. Clicar lá e ver como que ficou bacana e fácil. Qualquer um de vocês pode fazer um nicho como aquele ali. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E agora eu vou mostrar o nicho ali para vocês do banheiro. Nós vamos ter um vídeo também desse banheiro, do início até o fim. E temos um vídeo da cozinha também. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Tchau! 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 Tchau!